Abertura Bom dia, pessoal! Eu sou Fernanda Chouzi. E eu sou Matheus Balan. Sejam bem-vindos a esta live especial da TV Teia. Hoje nós vamos ver uma reportagem especial sobre a maxofobia. Mas aí você pergunta pra gente, o que é a maxofobia? Você vai descobrir agora na reportagem especial que eu, o Matheus e a Rafaela Gorski produzimos. A maxofobia é o medo de dirigir. E de acordo com a pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, dois milhões de brasileiros sofrem de fobia no trânsito. A maxofobia é um medo específico, onde a pessoa não tem condições de dirigir, ela não se permite dirigir por conta do medo de errar, principalmente do medo de errar. Ela não consegue ficar atrás do volante, porque a preocupação maior dela é atrapalhar os outros no trânsito. Então, diagnosticando que a pessoa tem uma fobia de dirigir, a gente no primeiro momento começa a saber o que realmente ele pensa, porque é o que ele pensa que vai causar os sintomas físicos nele. O que ele tem de sintoma físico? A mão começa a suar, a perna começa a tremer, o coração começa a acelerar, ele tem uma tensão muscular muito forte na região aqui dos ombros, quando ele está dirigindo. A clínica foi fundada em 2006, no papel, e ela começou realmente aqui na Buenos Aires em 2009. Então, já passaram em torno de uns 500 e poucos pacientes já, com tratamento para fobia de dirigir, pessoas com carteira de motorista e pessoas sem carteira de motorista, porque ambos podem ter, desenvolver a fobia de dirigir. O primeiro contato do paciente com a clínica é através de uma avaliação psicológica, que na área da psicologia nós chamamos de anamnese, e nesse primeiro contato a gente vai conseguir diagnosticar se o paciente tem fobia de dirigir e qual é o melhor tratamento para ele. Se ele precisa fazer sessões no consultório, se ele precisa fazer sessões no carro, se ele precisa buscar uma autoescola. E aí eu sentei junto com todas as meninas aqui, daí cada uma contou a sua história, e aí eu fui vendo que cada um tinha um ponto em comum, né? Cada um tinha o seu motivo, que não voltava a dirigir, e aquilo eu fui me sentindo melhor, fui me sentindo bem diante de todas elas, né? Pode contar pra gente como você descobriu que tinha amaxifobia? Olha, eu descobri quando eu... Aquele sonho, sonho, sonho de dirigir. Quando eu bati a primeira, bati a primeira vez, né? Aqui. Aí... De primeira marcha. Eu bati a primeira vez, num portão, aí fiquei com bastante medo, né? Porque fiquei mais ou menos uns dois anos sem dirigir, né? Mais ou menos dois anos. Aí resolvi, falei, não, eu vou voltar a dirigir, eu preciso, eu quero... Nossa, e achava aquilo... Tinha aquele sonho de dirigir. Sempre sonhando que eu gostaria de dirigir muito. Passados dois anos, eu procurei uma... Tipo, uma reciclagem, né? Um treinamento. Uma autoescola. Fiz. Comecei a pegar o carro. Peguei o carro algumas vezes. Acho que na terceira vez, me aconteceu a mesma coisa de volta. Uma criança passou na minha frente, soltando uma raia. E ao invés de eu frear, né? Embreagem e freio, eu acelerei o carro. Acelerei o carro, acabei batendo. E isso me... Nossa, eu parei dentro do carro, fiquei ali parada, parada, comecei a chorar. Eu já senti ali que eu já não conseguia sair do carro. Tá. Cheguei em casa, falei pro meu marido, vendo o carro porque eu não quero mais, nunca mais eu quero saber de pegar um carro. Eu tenho muito... Eu tenho erros no trânsito. Porque eu não tenho prática, né? Não pratiquei muito. Assim que eu tirei a habilitação, eu já bati, já parei. Eu preciso aprender algumas técnicas de trânsito. Mas medo, não. Hoje eu posso dizer que eu superei meu medo. Graças a Deus. E que o psicotran, pra mim, olha, foi muito, muito, muito importante. O trabalho das meninas é sensacional. Eu e a Feira, a gente tá aqui atrás, vamos estar em três pessoas no carro. Muda alguma coisa pra você? Muda. Realmente muda. Mais pessoas, porque você não tá preocupada só com o trânsito ali. Você tá preocupada com responder as perguntas. Você tá preocupada, para pra pensar. Divida a atenção. É, divide. É um... Acaba dividindo pouco. Só que nada assim que a gente não consiga superar, entendeu? Como se fosse um teste, né? Exatamente. Você pode dar atenção pra várias coisas. Exatamente. A terapia de grupo foi muito interessante partindo do ponto que eu encontrei pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu. Então, as pessoas que não têm fobia de trânsito, fobia de dirigir, eles acham que dirigir é só uma questão de você pegar o volante e ir pra rua e dirigir. E quem tem fobia sabe que não é assim. Que é uma questão mais psicológica mesmo. Que a gente tem um medo, que a gente tem... Tem sensações muito ruins, assim, quando a gente tá dentro de um carro por conta da fobia. Então, eu encontrei pessoas que passavam pela mesma coisa e a gente juntas, assim, compartilhamos histórias e juntas, assim, a gente começou a se apoiar uma a outra. Então, foi muito interessante nesse sentido. é conhecer pessoas com o mesmo problema dispostas a superar esse medo. Você pode contar pra gente quando e como você descobriu que você tinha maxofobia? Então, eu descobri a partir do momento que eu tirei minha carteira. Por conta que eu não tinha interesse de dirigir, eu tinha medo. Eu super me cobrava, então, eu não admitia erros. Eu queria dirigir como alguém que já tinha anos de carteira. Então, eu tirei minha carteira e nunca mais peguei o carro. E, inclusive, eu guardava dinheiro desde o meu primeiro emprego para comprar um carro e acabei não comprando por conta dessa fobia de dirigir, né? E... A partir de então... E a partir de então eu fiquei 11 anos sem pegar no volante. E você procurou a clínica como? Eu já conheci a clínica desde 2012, quando eu assisti uma palestra da Salete. Só que, por conta de vários fatores, eu acabei adiando isso, né? Foi adiando, adiando até o momento que eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Aí, eu fui o pontapé inicial que eu falei, não, agora eu realmente preciso dirigir porque com criança pequena dirigir se torna uma necessidade, né? Então, foi o ponto principal que me levou a dirigir. E você acha que você começou de uma forma, com sensações, e agora você está como? Depois de ter completado o tratamento. Agora eu sou muito mais tranquila para dirigir. Eu admito agora, tipo, que erros podem acontecer, tudo bem. Eu sou bem mais confiante no volante agora. E eu encaro situações que antes me causavam pavor. Hoje em dia, para mim, já tiro de letra, assim. Já não me trava mais porque antes as situações de fobia me travavam no volante. Então, eu tinha vontade de encostar o carro e sair correndo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu fiz alguma besteirinha, eu corrijo e continuo dirigindo e bola para frente. Você acha que a nossa presença aqui dentro do carro fez alguma diferença no momento que você está dirigindo, assim, de desconcentrar, você ter que conversar ou não? Não, não. É só, assim, a dificuldade um pouquinho é você prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas, assim, no quesito de direção, não, tranquilo. Dirigir como eu costumo dirigir normalmente, com pessoas ou sem pessoas dentro do carro. Você acha que se fosse no começo a gente aqui atrás fazendo várias perguntas, você teria mais dificuldades? certamente. E aí, gente, curtiram? Eu, particularmente, não sabia o que era a maxofobia antes de fazer essa reportagem. E olha só, a professora Sandra perguntou aqui para a gente o que é a maxofobia. A maxo, do grego, é carro e fobia é medo. Então, fobia do carro, no caso, fobia de dirigir. Eu queria saber de vocês, eu não sei se tem alguém assistindo, que já teve algum tipo de medo em relação a dirigir, sendo se passou por um acidente ou realmente antes de tirar a própria carteira teve medo. Vocês conhecem alguém que é assim? Pode falar. Bom, gente, essa foi a nossa live especial de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima e muito obrigada por acompanhar. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.